Quinta-feira Dois em São Saem as moças Para o campo De vestido Cor de rosa No chapéu Um lapso Branco No chapéu Um arço branco Com um Raminho Na mão Vai As moças Do campo Quinta-feira Da Cisão Hoje Vem a luz Divina O trigo Sim O Exaltar Saúde 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 Força Paz e amor Cura Saúde Quinta-feira Saem as moças pro campo De vestido cor de rosa No chapéu um laço branco No chapéu um laço branco Com o rapinho na mão Vem as moças do campo Quinta-feira da ascensão Obrigada